Mas tem uma coisa que você pode ter certeza, que a gente pode ter certeza da maturinha, porque quando a gente pensa na maturinha, a gente perde a nossa castância. É impossível, mas continue trabalhando, você está com uma parceira hoje, uma contrata para ter uma espécie de direita, uma espécie de direita, e eu quero que isso aqui é uma tradução, essa moção que eu vim a representar e o meu tio ex-argentinho, que eu vou dar aqui na maturinha, vocês vão se passando. Obrigado, obrigado a todos. E dizer para vocês que eu vou botar vocês em saia justa agora, posso? Vamos fazer um compromisso, nós vamos fazer um consórcio cultural. Eu vou botar o nome de vocês no livro da vida para vocês em ir para o céu, mas não é agora não. Vamos formar um consórcio cultural. Eu gostaria de botar o círculo de vocês duas vezes no ano. Eu vou atrás de mais empresários para a gente chegar a 30 empresas. Esse consórcio cultural, ele vai funcionar assim que forma. Atenção, Luiz. No mês de dezembro, vocês façam uma doação para a língua das escolas de samba, para que eles possam ter fôlego para iniciar a organização do carnaval das escolas de samba. Em compensação, agora eu marquei vocês que estarão também na Avenida do Samba de Caxias. E no mês de abril, vocês façam essa mesma doação de hoje para dar fôlego para os três bois, para que eles possam estar trabalhando a confecção do seu título de medais. Pode ser assim? Fechou, gente? Assim? Pronto. E dizer para vocês que esse projeto é de sua importância para os empresários de Caxias, que vai ter a sua nova marca, junto aos dois, onde eles forem. Eles vão levando a marca de vocês, agradecendo a empresa de vocês, como par com a senadora. O prefeito acabou de dizer, Léo, eu quero a nova marca de todas as empresas que estão ajudando o boi no telão oficial das festas unidas de 1729 no parque da cidade. Prepare a nova marca para mandar para a gente, que vai sair. E também dizer para vocês, além dessa parceria pública e privada, dizer que o município, o prefeito Fabio Gentil, autorizou dobrar os cachês dos bois, que era 5 mil para 10 mil reais esse ano. Tanto para os bois, quanto para as quadrilhas. Dependendo do valor das quadrilhas, foi dobrado. Porque isso é o amor que o prefeito Fabio Gentil tem pela cidade de Caxias, em poder fazer a comunhão acontecer, em poder fazer com que o nosso povo em Caxias possa ter mais valor ainda no que se diz respeito na cultura. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a Paizinha, a Rainara, agradecer o seu civite, todos os proprietários do boi e agradecer ao prefeito e aos empresários pela disponibilidade, a nossa deputada estadual, Daniela, que nos ajudou e está trazendo também investimentos para a cultura de Caxias. Nós vamos receber 300 mil reais para ajudar no São João de Caxias, graças a essa guerreira. Eu, nessas anunias aqui, não fui a São Luís, e ela disse, não precisa você vir. Eu falo com o secretário de Estado da Cultura e eu resumo. Mande só um ofício, mande aqui pelo WhatsApp e o resto deixa comigo. Isso me aliviou muito, né, cara? Muito obrigado. E o prefeito me ligou e disse, ele tem um investimento aí para ajudar a pagar a infraestrutura do nosso São João. Obrigado, galera. Deixa eu te dar o cheiro. A prefeita do Camorado, você está com o seu presente, olha que coisa linda, né? Então, gente, muito obrigado. E eu queria passar a palavra para o prefeito e em seguida a gente faz aqui a certificação aos nossos empresários. Dizer, gente, está faltando empresários, tá bom? Não vieram todos, mas já me ligaram dizendo que vão fazer piques direto para a conta de quem faltar aqui o recurso. Ficou o valor de 3 mil reais para cada olho, tá bom? Bom dia a todos e a todas. E aqui estou feliz a cada dia que eu chego.